...a terminar as minhas relações familiares em sucessivas gerações, embora fossem ao forcado. Inspirado em Pierre Foucault, posso dizer que me tornei socióloga ao viver a experiência de um hábito privado, morrido por tensões e contradições. Quando me tornei, pouco me reconheci como socióloga, pois o canje dominante na época, na USP, eu não me reconhecia. Raramente os meus credores eram contemplados, embora pudesse de alguma tradição na área da cultura, mas que não concluí o rolo da reflexão vista como a mais legítima. Ganhar resultados, no entanto, reflexões voltadas ao tratamento dos processos ideológicos, dos movimentos de reprodução tão sincronizados com isso quando todos dominam do ideário da ditadura cidadã sintetizado no mote brasileiro-luteano ou anul ou deixo. Acho que o livro Embalagem do Sistema é o livro que tenta enfrentar esse dilema. Já em Teologia da Mineridade, volto a Minha Minas de Raiz, posta sobre o subtilho, tanto por aquele momento no qual estava acontecendo a re-democratização do Brasil, quanto, por minha cabeça, já bastante moldada por São Paulo e pelo grupo do INDES, congregada, pesquisa, história das ciências sociais do Brasil, e, assim, experiência decisiva na qual laborei a minha formação e fiz amigos para quem tem. Creio que sempre me ouveu o impulso do assento de portas. Quando analisei a Escola Paulista de Sociologia, especialmente o regalo de Florestan Fernandes, e visitei a minha herança sociológica. Já caminhei na compreensão da obra do Direito dos 14, radicada no Rio de Janeiro, como só acontecia com muitos intelectuais do meu Estado. Novamente, enfrento os meus fantasmas. Retorno a Minas em entrevista pela experiência carioca. Estou viajando de novo no mapa desse tempo particular, esclavo às questões do meu país. Penso que sempre estive às voltas com a busca de um lugar. A procura da auto-expressão individual, mas também da expressão do gênero. Talvez, por isso, tenha ocupado posições institucionais, seduzida pela esperança de construir projetos e de interferir nos fundos das políticas acadêmicas. Esforço, na maioria das vezes, se se vista. Ao menos que afirma o quanto estou impregnada do meu aprendizado sociológico. Pois tem crítica consciência de que o mundo não resulta dos nossos projetos. Pois o produto das nossas ações diverge das nossas intenções primeiras. Tampouco somos capazes de prever os seus efeitos. O que não deixa de ser uma lição permanente de humildade diante da vida. Termino rememorando Garcia Marx na epígrafe da sua autobiografia. A vida que importa não é a que vivemos, mas é de que nos lembramos para poder contar. Muito obrigado. Aplausos 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 e proferir a honra as palavras sobre o homenageado. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria estar aqui e as minhas primeiras palavras vão para cumprimentar a diretoria que teve a excelente ideia de instituir esse prêmio e como eu ia homenagear as referências da nossa profissão. Gostaria também de abraçar muito tenhosamente todos os homenageados dessa noite, meus amigos queridos e pessoas que servem as ciências sociais há muitos anos e organizam o nosso campo de atuação intelectual e profissional. A mim vou me apresentar Luiz Wernerk Viana, meu amigo, meu irmão, uma pessoa que me disse quando eu estava me preparando para fazer algumas palavras que desde que conhece apenas o que eu conheço há muito tempo e que ele é uma pessoa legal. Que isso seria o suficiente. Mas eu vou fazer brevemente uma referência da trajetória dele dizendo que ele é um carioca que nasceu em meio à Segunda Guerra Mundial e isso marcou para sempre a sua biografia porque há um escritor chamado Tony Jusse, que todos conhecem, que escreve sobre a história intelectual após a vitória dos aliados que diz que aquela geração foi marcada por um certo encontro, uma esperança e uma esperança que veio revestida das folhas do marxismo e do comunismo que, afinal de contas, compunham a bandeira dos aliados da Segunda Guerra Mundial. Então o encontro do Wernerk e do comunismo foi precoce, não desistiu dele, se formou em direito, porque essa era a profissão que imprimia a marca da justiça. Mais tarde ele se formou em ciências sociais, no momento em que já a ditadura ameaçava a universidade, vindo a fechá-la um pouco mais tarde. Ela funcionou sobre intervenção. Isso de uma forma salvou, porque ele teve refugio no Rio de Janeiro, chegou ao Sofal, onde foi acolhido por Fernando Henrique, naquele momento organizado a CEPRAC, e pelas mãos de Carlos Estrela Martins, obteve um encontro com o Vefó, Francisco Vefó, que o acolheu como orientando. Ele passou, então, a ser orientando do Vefó, a compor um grupo de estudos sobre classe operária e trabalho no Brasil. E a tese do doutorado dele é fruto desse encontro. É uma tese sobre modernização e autoritarismo político, que se chama Liberalismo e Sindicato no Brasil. Esse é um trabalho de referência. Eu não vou falar dos 16 livros dele, mas esse é um trabalho importante, com algumas lições, e que faz a conversão de um populista a um acadêmico populista. A outra obra que eu acho que merece um certo relevo é o trabalho que ele construiu sobre o pensamento de grandes e a aproximação com a tradição americanista e, digamos, igualitária do Vefó. Esse é um livro interessante, que se chama Americanismo e Berismo, que também foi ganhador do prêmio da Biblioteca Nacional, prêmio de ensaios, em 1997. Esse é o prêmio possedido pela Biblioteca ainda hoje ao melhor ensaio publicado naquele ano. E, finalmente, dizer que uma boa parte da obra do Ternet se dedica aos estudos de conjuntura. Ele tem uma participação muito importante num grupo que, aqui na Unbox, fixou os estudos sobre transição e abertura. Esse grupo contou com muitos cientistas políticos. Era um momento em que a Unbox tinha uma vocação de combate à ditadura. Foi, efetivamente, uma distância de organização dos intelectuais pela liberdade, pela liberalização política do Brasil. E essa foi uma passagem da Bíblia do Bernet, que também o distinguiu como organizador de grupos e grupos de pesquisa. Um deles, eu tive a honra de participar, que foi o mais recente, chamado Centro de Estudos de Direito e Sociedade. Nós produzimos juntos alguns trabalhos. E o mais interessante é que ele atreveu em torno deles, jovens estudantes, não apenas na forma de graduação, mas também na graduação. Eu quero dizer que ele, recentemente, foi homenageado, em um âmbito dos meninos, na graduação, nessa nova etapa, que ele agora desenvolve no Departamento de Ciências Sociais da Pública do Rio de Janeiro, quando nós deixamos o IPES. e ele se tornou um personagem muito carinhosamente acolhido pelos meninos que estão meirando aí nos 17, 18, 19 anos. Essa figura que eu tenho a honra de apresentar, eu quero chamar, parabenizar, e trazer para cá para receber o seu justo bem. Aplausos 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 Olha aí رضada Eu vou abrir a expressão da Pox eu não falo em pé eu só falo só falo em pé pra fazer comício só que nem no princípio de parais agora, aquele bicho progresso mesmo que falo em pé eu não vou fazer comício vou agradecer irmã minha amiga as palavras, chintis a galera já, não sei se não, não sei se não não, não sei se não